Olá amiga linda, eu sou a Vanessa de Oliveira e eu estou muito feliz porque agora vou compartilhar com vocês alguns minutinhos de conhecimento para te ajudar a descobrir como se transformar em uma mulher magnética. Você já deve amiga linda em algum momento ter ouvido falar o que é uma mulher magnética ou então já deve ter lido algum dos meus textos sobre a mulher magnética. Mas agora neste vídeo de hoje eu vou estar falando sobre conceitos básicos para que você tenha condições de se transformar em uma. Muitas mulheres me perguntam, na essência Vanessa, o que é uma mulher magnética? É exatamente disso que nós vamos falar agora. E eu também vou te convidar depois para participar do meu novo curso, o curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. E também vou lhe esclarecer depois como você pode fazer para participar do Clube da Mulher Magnética. O curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida, eu o considero como o melhor trabalho que eu já fiz até hoje. Eu tenho toda a convicção de que todas as mulheres que participam dele ficam simplesmente maravilhadas com todo o conhecimento que tem lá. Amiga linda, este curso de transformação dos 30 dias é o melhor trabalho que eu já fiz, é a melhor opção que você tem para estar começando a trabalhar a sua pessoa. Para você começar a ser mais poderosa, mais sedutora e se transformando na verdadeira deusa do sexo. Porque eu tenho certeza amiga linda que você sempre desejou ser uma mulher assim. Então vamos lá, o que você entende por Mulher Magnética amiga linda? A Mulher Magnética é uma mulher que é a versão melhorada dela mesma. A Mulher Magnética não é uma mulher perfeita, não é uma super mulher. É simplesmente uma mulher que se superou, que simplesmente pegou o seu esboço, trabalhou e que virou alguém melhor. E para que ela vire alguém melhor, ela simplesmente tem que ser uma mulher poderosa. E o que é Vanessa ser uma mulher poderosa? Ser uma mulher poderosa é simplesmente atingir o patamar de ter a sua autoestima inabalável. Eu vou lhe dizer amiga linda, todos os dias eu levanto feliz, todos os dias eu levanto com autoconfiança. Não é qualquer coisa que as outras pessoas dizem que é capaz de me atingir. E depois amiga linda que a Mulher Magnética adquire o poder da autoconfiança dela e que ela se sente uma mulher poderosa. Então ela passa a se tornar o que? Uma mulher sedutora amiga linda. Com o poder de seduzir não só o homem que ela deseja, mas seduzir todas as pessoas à volta dela. As suas amigas, o seu chefe, as suas professoras, os seus colegas de trabalho. Por quê? Porque a mulher que é sedutora, ela não é só sedutora em um único momento da vida dela. Ela é sedutora como um todo. E as mulheres que aprendem comigo a se transformar em mulheres magnéticas, elas vão perceber isso nelas, essa mudança. De que o fato de sair seduzindo a tudo e a todos passa a ser algo normal do dia a dia. E depois que você se transforma amiga linda em uma mulher poderosa e uma mulher sedutora, então você vem e se realiza como? Em uma verdadeira deusa do sexo. Porque amiga linda, se você já ganhou a sua autoconfiança, se você aprendeu a conquistar os outros, o que está faltando? Você se realizar entre quatro paredes. Não só para seduzir e conquistar o homem que está com você, mas também para uma realização pessoal sua. E já pensou amiga linda, se a sua autoestima se tornasse sólida de uma vez por todas? E como não seria também fantástico amiga linda, se todos os homens por quem você já tivesse se apaixonado, tivesse se apaixonado por você também? Imagine como não seria a sua vida podendo seduzir e conquistar todas aquelas pessoas que você deseja? E amiga linda, se você simplesmente não tivesse mais problemas de timidez, não seria fantástica a sua vida? E se você de uma vez por todas perdesse completamente a vergonha no seu corpo? Nossa, que maravilha, eu tenho certeza que você ia amar essa ideia. E amiga linda, se você não tivesse mais problemas na cama, isso não seria uma coisa maravilhosa? Se você aprendesse de uma vez por todas o que é a essência do sexo, e aprendesse a ter prazer e a dar prazer para o outro, nossa amiga linda, eu tenho certeza que você ia se tornar a mulher mais feliz no mundo. E a mulher magnética é exatamente isso amiga linda, ela é uma mulher que tem autoconfiança, que ela é poderosa, ela tem uma autoestima, é uma mulher que ela é sedutora, é uma mulher que se dá muito bem com os homens, que entende inclusive a mente deles, de como eles pensam. É uma mulher com a capacidade de conquistar eles, e de se resolver muito bem entre quatro paredes. Eu levei lindona muitos anos da minha vida para encontrar essa tríade, os três pilares que formam a mulher magnética, a poderosa, a sedutora e a deusa do sexo. E amiga linda, eu não só descobri essa tríade, como também o caminho certeiro, que leva você a se transformar em cada uma dessas mulheres, sendo você uma mulher com três mulheres, em uma só. Então lindona, eu levei 40 anos da minha vida, por que você vai levar 40 anos da sua vida? Para descobrir esses segredos, se você pode simplesmente em 30 dias, através do curso da Mulher Magnética, 30 dias para transformar a sua vida, se transformar e resolver todos os problemas de amor, sexo, sedução e homens que você possa ter, pela primeira vez, amiga linda, tudo aquilo que eu sei está organizado passo a passo em um sistema maravilhoso, que vai fazer você chegar a esse patamar, de ser uma super mulher, uma mulher magnética. E não só isso, pela primeira vez na história, alguém vai ensinar como é a fórmula da paixão. Exatamente isso, amiga linda, eu te mostro por que as pessoas se apaixonam, e exatamente o que você tem que fazer para um homem se apaixonar por você. Algumas pessoas acreditam que a paixão é uma coisa que nasce naturalmente, mas não, a paixão não nasce naturalmente. A paixão é algo que se não acontecer a química imediata, você pode simplesmente produzir no outro, através de técnicas, exatamente de técnicas que despertam no outro o encantamento por você. Essas técnicas eu testei, eu as comprovei, e aprendi também, sabe com quem? Com os melhores sedutores profissionais do mundo. E agora, amiga linda, nós vamos para uma mini aula sobre as origens da baixa autoestima. Lindona, você é uma daquelas mulheres que sofre de baixa estima? Você é uma daquelas mulheres que fica muito arrasada quando alguma coisa não sai conforme você gostaria? Você é uma daquelas mulheres que quando alguém lhe diz alguma coisa você simplesmente tem vontade de chorar? Você é daquelas mulheres que se sente fragilizada emocionalmente? Você é daquelas mulheres que se julga muito boazinha e que acredita que é uma mulher carente? Então, amiga linda, vou lhe explicar como essas coisas acontecem e como elas surgem na sua vida. Então, vamos lá, amiga. Pensa comigo, ó. Vou te explicar o porquê que muitas mulheres que são bonitas, que são inteligentes, que são bem-sucedidas, simplesmente sentem-se deprimidas por dentro e têm baixa estima. Pensa da seguinte forma comigo, ó. Quando você nasceu, você era um bebezinho. E todos os bebezinhos, eles nascem com o cérebro completamente neutro. Ou seja, não existe nenhuma informação nesse sistema cerebral do bebezinho. E conforme os dias vão passando, ele vai absorvendo as informações do mundo. Então, amiga linda, ele começa a absorver a informação de que mamãe é uma coisa boa. Se eu chorar, a mamãe vem dar leitinho. Ele vai aprendendo e ele vai pegando essas observações. Ah, a luz, a luz cansa o meu olho. Eu gosto de dormir no escurinho. Ah, papai existe. Papai é uma coisa boa. E o cérebro é um sistema muito perfeito, trabalhado para a sobrevivência. Como o bebezinho é muito indefeso e ele não tem nenhuma informação, o cérebro tem uma coisinha chamada subconsciente, que na verdade é o nosso instinto, pá, de sobrevivência. Ele foi feito para ativar essas nossas situações de emergência. Então, o bebezinho, como ainda não desenvolveu toda a sua parte lógica, faz o quê? Pega todas as informações do mundo e coloca dentro do subconsciente. E o subconsciente é um lugarzinho no cérebro onde não há raciocínio. Amiga linda, a parte do nosso cérebro que raciocina é aquela parte mais cinzenta que parece um caracol e que está toda por fora, sabe? Ali é onde estão concentradas as nossas informações lógicas. Por exemplo, eu estou conversando com vocês, existem pensamentos, raciocínios, existe uma certa lógica. Lá no subconsciente não existe lógica, não existe um pensamento que é processado. O que existe é um pensamento que é repetido. Ou seja, tudo aquilo que o bebezinho absorveu de informação, sendo verdade ou não, fica lá no subconsciente rodando, rodando, rodando e rodando. Às vezes, amiga linda, você era um bebezinho que chorava demais. E aí o seu cérebro, o seu ouvidinho ouviu. Essa criança é insuportável, essa criança só me incomoda, essa criança só chora. O seu cérebro pegou essa informação e jogou lá dentro, e aí o seu subconsciente fica rodando. Eu só choro, eu só incomodo, eu sou uma criança que incomoda os meus pais, eu sou uma criança que choro, eu incomodo, eu sou um insuportável. E essa informação fica lá guardadinha, bem escondida. E então, amiga linda, você que era aquele bebezinho pequenininho, vai crescendo. E aí, lindona, lá quando você tem seus dois, três aninhos, que muitas vezes as crianças morrem de vergonha e colocam a mãozinha no rosto, muitas vezes, inocentemente, os seus pais disseram, Ah, não, deixa, ela é tímida, ela é tímida, ela é tímida. E aí o seu ouvidinho ouviu e guardou lá dentro, eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida. E aí você guarda essa informação que fica rodando. E aí, às vezes, você teve um primeiro amor, e o seu primeiro amor de oito anos não era recíproco. Porque, afinal de contas, amiga linda, quem é que vai ter um grande amor com oito anos, vai se tornar recíproco e vai viver pro resto da vida feliz? Não! Mas daí você simplesmente coloca a primeira informação, que é, eu não me dou bem no amor, ele não gosta de mim, ele não gosta de mim. E o nosso cérebro faz assim, ele pega a primeira informação e joga no subconsciente. Por isso que muitas vezes fica difícil você trocar a ideologia religiosa numa pessoa. Foi a primeira informação que ela ouviu, é que Deus e a religião agiam daquela forma. E aí, amiga linda, depois você vai crescendo. E aí, por exemplo, você entra na primeira série, tem sete, oito aninhos de idade, e você tinha dificuldade de aprender. E muitas vezes a sua professora olhou pra você e disse que você era uma criança burra. Então, novamente, o seu ouvido ouve isso e guarda essa informação aonde? No seu subconsciente. E isso fica trabalhando, rodando e rodando. E aí, amiga linda, um dia você se torna uma adolescente. E é natural, com 15, 16 anos, nós muitas vezes temos nossos primeiros relacionamentos que não dão certo. E aí você começa a acreditar que o amor pra você é algo que não dá certo. E todas essas informações rodando, ficam o quê? Atrapalhando a sua vida. Às vezes, amiga linda, você simplesmente é inteligente, só que o mundo mentiu pra você. Às vezes, você é muito linda, só que você não consegue ver isso, porque a informação ali dentro acaba atrapalhando você. Às vezes, quando você era pequena, um menino caçoou que o seu dentinho era torto, ou que o seu cabelo era feinho, ou então que você era muito cheinha. E você guarda aquela informação como as primeiras dosagens do que o outro te aprova ou não. E aí, amiga linda, você começa a sentir um certo entrave no seu inconsciente com aquelas pessoas que são do seu sexo oposto. E você pode vir a, no futuro, desenvolver o quê? Uma má relação, por exemplo, com os homens. Há muitas mulheres que na fase dos 3 aos 6 anos de idade, que é a fase do Édipo, onde a menina se apaixona pelo pai, ela pode ter sido uma criança que não cresceu com o amor e com o carinho dos pais. E essa é uma fase muito importante, que a menina precisa se sentir amada pelo pai. Se ela não é amada pelo pai nessa fase, no futuro, isso irá se refletir na vida dela. Então, amiga linda, muitas vezes são aquelas mulheres que sentem um desespero descontrolado em ter um homem ao seu lado. Você é uma daquelas mulheres que simplesmente não consegue viver sozinha, e que vive à procura de um grande amor, que vive à procura de um homem, que acha que só vai ser feliz e que precisa, como se o homem fosse um órgão vital na sua vida? Pode ser que isso também tenha acontecido com você, amiga linda. E sabe aquelas mulheres que crescem muito dependentes dos homens, e que o objetivo principal da vida delas é de encontrar um grande amor? Então, amiga linda, quando nós somos pequenos, as primeiras histórias de amor que nós ouvimos são quais? As dos contos de fadas. E nos contos de fadas sempre acontece exatamente a mesma coisa. É uma mulher que sofre, sofre, sofre uma vida inteira, que sangra, que quase morre, e que está esperando um único homem que irá vir tirá-la do sofrimento, para então ela ser feliz. Veja bem, você quando é pequena não tem nenhuma informação sobre como funcionam os relacionamentos, e esta é a primeira historinha que é contada para você. Então, o que as meninas fazem? Elas guardam no seu subconsciente como devem ser as relações amorosas. Então, muitas acabam fazendo o que? Transformando a sua vida em um eterno sofrimento pelos homens de encontrar, encontrar, de quase morrer pelo amor, de acreditar que precisa sofrer muito, para só então conseguir encontrar uma pessoa e ser feliz. Amiga linda, são muitos os arranjos que existem dentro das mulheres, e que podem estar atrapalhando a sua autoestima, lindona. Mas vem fazer comigo o curso da Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida, que eu vou te ajudar a você encontrar todas essas respostas, e não culpe seus pais, não os julgue, porque nós como filhos, nós não temos um manual de funcionamento, e os pais acabam fazendo o melhor que existe, só que inevitavelmente eles erram. Eles erraram com nós, nós vamos errar com os nossos filhos também. Você se transformar em um adulto bem resolvido, em uma mulher bem resolvida, nada mais é do que você trabalhar os problemas que os seus pais criaram em você. Só que você tem que ter essa consciência, de que você é responsável por toda e qualquer modificação que exista na sua vida. Amiga linda, no curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida, muda, existem 10 dias fantásticos que vão mudar a sua autoestima para sempre. Você deve estar se perguntando, Vanessa, só tenho 18 anos, será que esse curso serve para mim? Serve sim. Vanessa, mas eu sou casada. Amiga, também serve. Vanessa, eu não tenho ninguém. Ótimo, vamos encontrar. Vanessa, eu acabei de conhecer alguém. Perfeito, vou te ensinar a seduzir esse homem completamente. E se você é uma mulher que já foi casada e que não quer mais ficar com mais ninguém, não quer mais se casar, ótimo também, porque a autoestima na vida é tudo, amiga linda. E talvez, amiga linda, você diga o seguinte para mim, ah, Vanessa, mas o meu caso é muito específico. Não, amiga linda, eu vou lhe dizer. 100% dos problemas que as mulheres têm, esses problemas estão relacionados relacionados à autoestima, à sedução e a entender aos homens e à parte sexual mal resolvida delas. E amiga, eu torno a repetir, todo e qualquer problema de relacionamento está relacionado a essas três questões, à autoestima, ao poder da sedução e à resolução sexual do casal. E amiga linda, você gostou dessas dicas que eu acabei de te dar nessa mini aula? Então, não perde os próximos vídeos, porque logo mais vou estar postando na minha fanpage e enviando para o seu e-mail. Então, fica de olho que vai chegar aí no seu e-mail o recadinho meu. Ó, novo vídeo no ar. E aí, eu vou te ensinar sobre o quê? Sedução e sobre sexo. Enquanto isso, amiga linda, posta aqui embaixo, ó, porque eu leio todos os comentários. Me diz o que você achou desse vídeo. E me diz também se você já passou por uma situação como a qual eu já lhe falei. Nós vamos estar conversando. Fica com Deus e até o próximo vídeo.